Agora eu tô habilitado, agora eu tô mais independente ainda. Eu sempre fui uma pessoa independente, mas eu tô habilitado, eu posso conseguir ser mais independente, entendeu? Consigo ser mais livre e poder continuar tocando minha vida. E eu sou paraplético há seis anos devido a um tiro que eu tomei, que paralisou o movimento da minha esperna. Aí, um ano depois eu perdi minha mãe, então eu tive que começar minha vida do zero. E graças a Deus eu consegui me inscrever no programa Cidadania sobre Rodas, que me possibilitou de eu estar realizando um sonho que vai me ajudar bastante no futuro. E eu só tenho a agradecer por todos os ensinamentos, por essa oportunidade que os professores me deram de aprender cada vez mais com eles. Como eu tava buscando essa habilitação, eu fiquei sabendo já no DETRAN. Me disseram que tinha um programa que era para pessoas que tinham algum tipo de deficiência. Querendo ou não, a gente por ser deficiência, por ter algum tipo de deficiência, a gente ainda continuamos sendo seres humanos. Então a oportunidade tem que ser dada para todas as pessoas, independente do grau de deficiência, entendeu? Então eu creio que tem muita gente que tem algum grau de deficiência, mas acha que a vida acabou, acha que não tem mais jeito. Mas sempre tem uma porta aberta, entendeu? Sempre tem uma nova oportunidade.